Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, isso aqui é um mini-guia que eu vou criar pra vocês aqui, de Legend TD2, que é um dos jogos que eu tô mais gostando de jogar ultimamente. E nesse mini-guia eu vou mostrar pra vocês como conversar com um certo personagem, certo? Vamos conversar hoje, que eu vou jogar um só desincomperativo, vamos jogar contra a IA, contra a IA platina, tá? Que é um IA bem difícil já. A IA diamante é só pra gente extremamente insana nesse jogo. Vamos jogar contra a IA platina. E hoje a gente vai fazer lock-in, galera, em um dos personagens que eu mais gosto dentro desse jogo, que eu acho que dá pra escalar muito bem. E é o que eu chamo aqui de pescador, eu confesso que eu não me lembro o nome em inglês dele. Ok, vamos lá, achou a salinha aqui. Vou mostrar pra vocês, galera, sempre... Eu recomendo, tá, pra todo iniciante, começar jogando com o lutador aprisionado, que é o lock-in dentro do jogo, tá? Então, aprisiona um lutador, o que significa aprisionar um lutador? Significa que você vai garantir que aquele personagem vai estar no seu role, certo? Então, eu gosto muito de jogar com o pescador. É, pescador em português. Em inglês eu não sei se é de fato fisherman, mas enfim. Eu gosto muito desse personagem aqui, que é um personagem que ele te permite escalar muito bem, tá? Então, vamos contratar ele aqui, vamos fazer lock-in nele. Obviamente nós vamos usar ele. Ele é um cara que ele tem problemas no round 3, no round 4, tá vendo? O round 3 e 4 ele tem problema, ele precisa de alguém que tenha dano mágico junto com ele pra fazer alguma coisa. Eu posso ter dano mágico aqui no infiltrador. Eu gosto do Butcher como um personagem aqui pra assessorar ele. Eu gosto muito do P.U.I. aqui também pra assessorar. Qualquer um desses três aqui estaria ótimo, como unidade tier 1. Qualquer um desses aqui estaria. E de unidade late game aqui também a gente tá bem. Vou manter essas unidades. Então, o que eu gosto de fazer, galera, com esse personagem aqui? Eu gosto de contratar dois deles no início e evoluir o primeiro. Isso aqui é um exagero? Cara, é um exagero e é um exagero lerdo. Só que é porque a sacada do P.U.I. é que você quer que ele mate o máximo de unidades possível justamente pra que ele vá acumulando mana. E conforme ele vá acumulando mana, você vai evoluir ele. O P.U.I. é uma daquelas raras unidades que tem três evoluções. E quando você evolui ele pra mana da chuva, galera, aí você pode... Desde que ele esteja de mana cheia, né? Ele vai acumulando mana e ele não perde mana. Ó, olha só. Ele vai ganhando mana, tá vendo? Matou unidade, matou duas. Matou três, tá vendo? Então, ele vai acumulando mana, galera. Então, conforme ele vai acumulando mana, você vai conseguindo mais e mais coisas, né? Você vai melhorando. Você vai deixando ele mais forte quando você evoluir. Por enquanto, agora ele não tá ganhando nada. Mas quando ele evoluir, ele vai ganhar um bônus de dano muito forte, certo? Então, você quer, sim, ter o máximo de mana possível com esse cara, certo? Contra-ataque dois workers. Eu ainda nem olhei o que os meus inimigos aqui estão fazendo. Esses dois aqui, em teoria, são o suficiente pra segurar o aim. Eu vou colocar um P.U.I. aqui só por garantia, tá? Só por garantia, até porque no próximo round a gente tem que colocar outro, certo? Quanto dinheiro eu vou ter? Pelo menos o P.U.I., não vai adiantar nada, né? Não vai, eu não vou ter cento... Ah, talvez eu tenha, talvez eu tenha. Vou fazer o P.U.I. aqui não, porque no próximo round eu adoraria... Bom, não adianta. Tá bom, arrisquei aqui um pouquinho. O que ele mandou? Não mandou nada, quer dizer que ele vai mandar muita coisa no próximo round. Ele aqui começou com um P.U.I. também e um Berserker, tá bom? Tá vendo? Mas sempre importante dar uma olhada no que a galera tá fazendo, tá vendo? O meu amigo aqui também, ele tá bem. Ah, eu não vou contratar nada aqui. Eu não vou contratar mais workers, realmente não vale a pena por enquanto. Seria interessante que a gente conseguisse mandar alguma coisa mais decente aqui. Vamos ver quem não limpou ainda. Aquele cara limpou, deixa eu mandar isso aqui pra gente fazer um dinheirinho. Fizemos 125, exatamente o que a gente precisaria pra evoluir esse cara. Só que eu tenho a impressão, galera, que... Repara, eu tô 120 abaixo, se eu evoluir ele... Vou ficar um acima. Será que é o suficiente pra essa wave? Eu acho que essa wave nós vamos deixar passar, de verdade. Eu acho que essa wave nós vamos deixar passar, de verdade. Talvez fosse melhor, galera, eu contratar você e daí eu evoluo você. Isso aqui é melhor, tá? Isso aqui é melhor pra sua wave. Então a gente vai fazer assim, ele mandou unidades, ainda bem que eu fiz. Não teríamos problema de verdade, né? Tranquilo, galera. Eles estão acumulando mana ainda, então tá sossegado. Ainda vou segurar aqui mais um pouquinho pra próximo wave, pra que a gente consiga evoluir o próximo. Repara que é um início lento, porque eu não tô contratando tantos workers, tá vendo, galera? É um início bem mais lento do que o normal, né? Eu não tô contratando tanto workers, eu não consigo, eu não posso me dar ao luxo de sair contratando workers aqui nesse momento, né? Será que vai passar, galera? Será que vai passar? Acho que vai passar, hein? Acho que, infelizmente, vai passar, tá? Essa wave 3 é uma wave bem complicada quando você começa com essa minha estratégia, certo? Não passou, não passou. A gente conseguiu derrubar. Legal. Bom, já um botzinho aqui, deixa eu... Nossa, um bot do meu lado, deixa eu passar. Meu Deus do céu. Cara, não mandei nada em você, praticamente. Praticamente não mandei nada. Tá bom, né? Deixa eu passar, deixou. O próximo round, esse cara é bem forte. Mas eu vou aproveitar e vou mandar um carinha desse, só por garantia. A gente faz uma renda. Legal. Esse round aqui é um round interessante, que eu vou evoluir mais esse cara aqui. Perfeito. No outro, eu também tenho problemas, né? Porque eu não tenho dano mágico, eu vou ter que contratar pelo menos um infiltrador. Eu tenho que ter em mente ali que eu tenho que ter 80 de dinheiros, tá vendo, galera? Ah, 80 de dinheiros me permite contratar pelo menos mais um worker. Então, vamos com um worker aqui. Beleza, galera. Tá bom. Tá ok, tá ok. Poderia estar melhor? Poderia estar melhor. Vou colocar esse cara aqui do lado. Só pra dividir o wave aqui um pouquinho, certo? Dividir o wave, tranquilo. Assim, todo dano não entra de cara nesse cara. Legal. A gente vai tentar formar uma rendinha aqui, né? Lembrando que o nosso spike é muito grande quando transformar as nossas unidades em mandar chuva, tá galera? É bem grande mesmo, tá? Aqui não vai passar, né? Apesar de eu ter mandado aqui e pressionou um pouquinho, mas não vai passar. Não vai passar, com certeza não vai. Aqui foi tranquilo pra gente. Eu preciso enviar alguma coisa. Vamos mandar pra gente ganhar dinheiro. Ganhamos, 90. Perfeito. Exatamente o que a gente precisava. Vamos contratar aqui um infiltrador agora. Sabemos muito, né? Tem muita coisa. Vamos contratar mais um mercenário e tal. Ele tá falando que isso aqui é o suficiente. Quem sou eu pra duvidar, né? No próximo house também a gente tem um pouquinho de dificuldade. Só que a gente vai ter uma arma interessante de colocar aqui, que é o Butcher. O Butcher aqui vai ser muito bom pra gente. Yeah, galera. Yeah. Yeah, yeah. Legal. Dividiu a wave. Interessantíssimo. Dividiu num jeito meio torto, mas tudo bem. Talvez passe. Esse cara não me mandou nada, né? Não mandou nada. Mandou na wave anterior, não mandou nessa. Então, não há um wave que eu sou permitido treinar minerador. Tá bom? Os caras tão segurando ali. Repara, tá acumulando mana. Esse aqui já tá com 66 mana. Esse aqui tá com 62, né? O importante é que eles acumulem mais mana, hein? Que ele esteja bem próximo, pelo menos, dos 150 ali que ele precisa, né? Antes que a gente evoluir a ele. Então, a gente tem que ir dando apoio pra essa unidade. Pra que ele vá acumulando mana. Antes da gente evoluir ele pro mando da chuva. Certo, galera? É isso aí que é o segredo. Vou tentar mais um carinha desse. Armar um pouquinho mais de renda. Vamos colocar esse cara aqui no meio. Perfeito. Acho que isso aqui é o suficiente pra segurar. Por garantia, eu vou colocar outro QE aqui do lado. Pra segurar um tempinho a mais aqui. Deste lado, tá, galera? Acho que isso aqui é o suficiente. Vamos ver. Se ele não mandar pesado em mim. É uma wave que, em teoria, nós vamos nos sair bem, tá? Em teoria, galera. Vamos ver. Desse lado aqui, como é que tá? Cara, esse cara aqui tá bem forte pra essa wave. Ele tá bem forte pra essa wave. Esse cara aqui não deixa passar nessa wave, não. Tá bem forte. A build tá bem interessante dele. Mandaram bastante coisa em mim agora. Mandaram bastante coisa no meu amigo também, certo? Meu amigo não mandou nada. Então, provavelmente ele não vai deixar passar nada. Aqui, provavelmente, vai passar alguma coisa. Só que... Só que tá bom, né? Esperado. Como ele mandou aqui... Vou contratar mais um worker aqui. Contratar mais um worker. Pelo menos mais um. Aqui, com certeza, vai passar, galera. Não tem o que a gente possa fazer. Infelizmente, essa é a vida. Coisinha meu caiu. Um bichinho. É bem ruim. Agora sobrou só um. É isso que tudo vai passar. It is what it is, galera. It is what it is. Próximo round é um round mágico. Não posso contratar mais um worker, na verdade, não. Esse próximo round é um round interessante. Esse cara aqui segura esse próximo round, eu acho. Acho que ele segura. Eu seguro o próximo round. Formar um pouco de grana. Formar um pouquinho de dinheiro lá. 135 dinheiros. Eu quero evoluir um Peewee daqui. Isso aqui é o suficiente pra segurar esse próximo round. Eu acho. É, com certeza, é. Dá uma segurada aqui e contratar mais um worker depois. Andando esse carinha aqui pra dar um... Pra dar um tchan ali. Aquilo. Isso a gente vai conseguir. Quantos workers meu bot tem? Tá bom. Igual disso, galera. A gente é um pouquinho lento aqui, até que a gente consiga contratar o manda-chuva, tá? Pra gente conseguir evoluir o manda-chuva. Depois do manda-chuva, daí a gente ficou muito bem. Ah, me mandou 80 de novo. Uau. Só que agora ele mandou mal. Esse round aqui a gente segura. Esse round que a gente segura. Infelizmente, mais um bichinho meu morreu. Gostaria que ele morresse, porque daí ele perde mana. É bem ruim. O cara ali segurou muito bem por muito tempo. Legal. Esse round aqui a gente segurou tranquilamente. Vamos contratar pelo menos... Deixa eu ver. O próximo round. O próximo round, de certa forma, é tranquilo pra gente. Não preciso contratar nada mirabolante, não. Mas, de qualquer forma, eu quero um infiltrador no próximo round, eu acho. Uh, vai passar ainda. Pensei que não ia, galera. Porque a gente tinha segurado com uma certa tranquilidade, mas não é verdade. Au. Pena. Que pena. Tá bom. Seguramos bem ainda. 97 mana. Tá tranquilo, né? Ah, eu realmente tô com vontade. Vamos fazer isso. Vamos até mais um worker aqui. Legal. Mais um worker contratado. Fazer renda. Nesse round, acho que eu tenho que evoluir mais um cara desse. Isso aqui é o suficiente pra gente segurar, certo? Eu acho que é, galera. Porque com certeza é o suficiente. Talvez eu devesse, inclusive, colocar isso aqui. E daí o round fica bem tranquilo pra gente. Acho que esse round aqui fica tranquilo pra gente dessa forma, certo? Uh, esse cara colocou vários guardiões ali. Complicado ganhar desse cara. Vou segurar um pouquinho. Ele mandou mais 60 em mim. Eu mandei 60 nele também. Não é muita coisa, mas tá ok. Não acho que seja o suficiente pra passar aqui. Não acho que vai passar. Aqueles caras que seguram, que seguram bem. Ah, como ele mandou 60 em mim, eu poderia contratar mais um aqui. Vamos fazer isso. E vai passar de novo, galera. Que porcaria. Talvez não. Não vai não. Estímulo aqui foi bom. O cara aqui tá dando bastante dano. Legal. Ok. 190. Próximo round a gente vai posicionar uma sacerdotisa. Sacerdotisa aqui ajuda bastante, né? Ele realmente não passou. Mandou 80 lá também. Não passou. Ok. Dessa vez os botes que estão contra a gente tá bem forte, galera. Esse cara aqui eu quero posicionar ele aqui. Beleza. Isso aqui é o suficiente. Isso aqui é tranquilo pra gente segurar. Isso aqui é um bom round de mandar, na real. É um bom round de mandar. Vou mandar uma coisa mais pesada nesse. Assinalei pro meu bot que eu vou enviar coisas agora. Dá um desse. Talvez não foi a melhor escolha, mas tudo bem. Aí ele mandou 120 mil também. Uau. Tá farmado. Talvez não tenha sido a melhor opção. Mas talvez tenha sido. A canhoneira aqui vai fazer bastante dano no precursor, no guardião, nos pescadores. É isso. Talvez tenha sido, sim. Esse cara aqui ele tanca bem esses caras. Então, ok. O que a gente vai fazer aqui, galera? É, mas não vai passar do mesmo jeito, hein? Uau. Tá segurando bem. Já da gente, galera. Já não posso falar a mesma coisa, tá vendo? Já não posso falar a mesma coisa. Felizmente, eu adoraria ter evoluído pelo menos o manda-chuva para o próximo round. Não vai acontecer aqui. É a vida, galera. Não tá tão bem assim. Não tá tão bem assim, infelizmente. O cara aqui deixou passar. Não, só eu deixei passar. Prevejo. Derrota aqui, galera. Jogo de recuperação pesado. Vou dar esse cara aqui para a gente fazer renda. A gente precisa. Essa renda aqui vai ajudar bastante. Porque vai me permitir contratar esse cara aqui. Contratar esse cara. Isso vai rolinho, porque o boss vai vir nessa direção. Talvez esse boss passe. Vamos ver. Real se a gente tirar você, colocar você. É a mesma coisa, basicamente, né? Deu dor, talvez? Então, vamos com você que você, pelo menos, é bom no próximo round. Impiro, herói. Tá. Tem algumas coisas interessantes ali. É. Ele vir para esse lado aqui primeiro é ruim para mim. Eu gostaria que ele fosse pro outro. Esse boss vai passar. Já seria difícil sem o manda-chuva. É praticamente impossível. A não ser que, sei lá, milagres aconteçam. É, não aconteceu não. Com certeza passou, galera. Infelizmente. Que zoar eles. O cara aqui mata bem boss não tão bem também. Aqui também é perigoso passar. Mas, pelo menos, eu estou bem para o próximo round, tá? Próximo round eu tô bem. O que eu vou fazer? Contratar mais... Dois workers aqui. Tranquilo? É a vida, galera. Passou de lá também, né? Menos mal, assim. O rei, infelizmente, tomou muito dano. Conforme o nosso rei toma dano, o time inimigo ganha dinheiro, né? Dá um desse. Aí, mandei. Nesse caso aqui, galera, eu quero justamente colocar a aura que aumenta dano e defesa. A aura que aumenta dano e defesa, eu vou colocar em você. E eu vou, inclusive, evoluir você. Eu preciso regularizar isso aqui. Vou colocar um aqui. Outro aqui. Vou vender isso aqui que tá errado. É aqui. Perfeito. Agora, vai expletar direitinho. Agora, as coisas vão acontecer da forma que a gente quer, né? Deixa eu evoluir um pouquinho do regime do rei aqui também, pra ele recuperar um pouco de vida. Mais uma. Ok. Isso é ruim, porque eu não tô pressionando o bot, tá, galera? E, provavelmente, eu não tô escalando tão bem quanto eles também. Então, tem tudo isso aí pra gente considerar. Esse round, eu sou razoavelmente ok. Próximo round, eu também sou razoavelmente ok. Então, em teoria... Ah, não... Ela vai morrer. Oh, crap. Ah, isso foi bem ruim. Isso foi, assim, incrivelmente ruim, galera. Infelizmente, foi incrivelmente ruim. Minha vida. Tá bom, a gente segurou ainda. Vamos ver como é que tá a mana dos últimos carinhas aqui. 105 esse, bem ruim. O outro 127, precisa de bem mais do que isso. Isso tem me atrapalhado bastante. E... Tá bom. Vou botar mais um worker aqui, tentar escalar um pouquinho mais. Esse cara aqui, ele consegue segurar, eu acho. Com dificuldade, mas vai segurar. E agora, eu vou segurar um pouquinho também de... De mithium, pra tentar fazer um kill shot no round 13. Ou no round 14. Round 13... O round 14, pra mim, é excelente. Não segurou. Ó, o guarda. Tá bom. Passou um pouquinho, né? Um pouquinho tá tranquilo. Um pouquinho tá tranquilo, galera. Pra quem tá deixando passar tudo, um pouquinho tá tranquilo. Desmente, aqui, eu estou, né? Dependendo do meu bot. É a vida. Esse próximo round, gente, é bem. Vamos ver aqui. Não vale a pena evoluir esses caras. 280. Vou fazer uma coisa aqui, galera. Vou colocar um cara desse aqui. Pra ele proteger melhor os manda-chuvas. Ele vai proteger mais os manda-chuvas. Acho que isso aqui tá ok. Vamos, inclusive, reenrolar. O que que aparece aqui? Apareceu esse cara que dá dano mágico. Esse cara aqui que eu gosto bastante também. Eu vou tirar o pescador e mudar pro Zeus, pra gente ter dano à distância agora. Vou tirar esse cara e colocar esse cara aqui, pra gente ter ataque speed também, que é bem interessante pra gente. Certo? Certo, né, galera? Acho que isso aqui tá excelente. É isso aí mesmo. Esse cara aqui, ele dá uma aura muito boa no ataque speed. O round aqui é um round tranquilo pra gente, né? O round que, assim, em teoria, deveria ser tranquilo. Ah, infelizmente os manda-chuvas morreram de novo, galera. Que tristeza. É, mas acaba que não foi tranquilo não, hein? Passou de novo. Que porcaria, galera. Que porcaria. E nosso cara também deixou passar, ou seja, vai lá no rei de novo. Não tá legal, não. Vamos ver aqui como é que eles estão. Estão decentes até. O que a gente vai fazer aqui, galera? Eu quero contratar um 4-golhos. 4-golhos vai dar muito dano nesse próximo round. Vou dar uma segurada aqui na grana, porque a gente realmente precisa fortalecer pra esse próximo round. Tá. Não dá pra esperar mais. Eu realmente preciso evoluir um desses casos pra manda-chuva. Vamos evoluir esse aqui. Evoluir ele pra manda-chuva. Talvez a gente consiga segurar por mais tempo assim. Adoraria contratar um cara desse. Como não dá. Eu vou colocar você aqui em cima. Vou colocar um Zeus. Desse lado. E desse lado. Aqui depois eu vou contratar um cara. É, isso aqui tá tranquilo. Perfeito. Acho que isso aqui dá uma segurada pra gente, galera. Não ia dar tempo lá. Tá bom. Fizemos o que deu. Enviei lá o que deu. Não sei se vai ser o suficiente pra derrubar esses caras, mas vamos tentar. Por isso que começa a passar coisas lá. Próximo round também é um belo round se mandar coisas. Inclusive contratar mais dois workers aqui. Talvez não esteja exagerando. O cara não passou de novo, hein. Uau. Esse cara aqui tá muito forte. Muito forte. Agora a gente com o manda-chuva, a coisa melhora bastante. Não é o manda-chuva ideal, mas tá decente. Como é que você tá? Esse cara aqui não tá conseguindo acumular mana, o que é péssimo, tá? Muito ruim. Deixa eu colocar a aura de ataque speed pra vocês. Deixa eu evoluir um desses eus. Em teoria é pra gente tá bem, né? Em teoria é pra gente tá bem. Vou me dar um cara desse, vou evoluir esse. A gente fica com um pouco mais de defesa aqui, certo? Vou deixar pra ir um pouco mais forte no próximo round, que é o round do boss. Uh, mandaram 200, então. Pro escredo. Pro escredo. Aqui tá bem difícil de quebrar mesmo. A pressão tá grande, a gente saiu muito atrás, né? Mais uma vez o meu manda-chuvinha morreu. Ó, porcaria. Tô achando, galera. O shot tem que ser agora mesmo. Eu não mandei o melhor cara, definitivamente não. O cara ali que eu mandei é bem fraco. Deixa eu dele até esse cara. Vou usar você aqui. E vou evoluir você, eu acho. Eu vou evoluir você mesmo. Pronto. Ah, esse round vai ser um round pesado pra gente. Talvez a gente perca aqui. Deixa eu ver como é que eu vou citar. É, acho que a gente vai perder. Esse cara aqui não segura bem esse round. Ele não tem dano. Ele não tem dano. Eu mandei bem mal aqui. Eu não deveria ter mandado essas duas unidades que eu mandei. Eles vão na frente, eles vão... Ah, não. Na verdade, não. É, na verdade, sim. Tomaram bastante dano ali, não adiantou nada. Quando a chuva ali, em contrapartida, tá... Tancando tudo. Não passou de novo, galera. A gente não tá conseguindo fazer com que... A gente não tá conseguindo passar, né? Furar a defesa daquele cara. Aqui, deixa eu ver. Acho que vai passar. Não por muito. Não vai passar, galera. Boa. Boa, boa, boa. Linda. Linda, na real. O outro cara lá do outro lado deixou passar? Boa. Uh, deixou também. Boa. Furamos o bloqueio, galera. Finalmente, né? Finalmente furamos o bloqueio. Infelizmente, vai ser um... Vai ser um lock-in longo aqui, né? Que não funcionou tão bem porque a gente não conseguiu acumular mana nos nossos personagens, né? Nesse bichinho aqui e nesse aqui. Esse aqui só tá com 123 de mana. Esse aqui ele tá com um pouco mais, mas mesmo assim tá complicado. Tá. Preciso contratar alguns workers aqui urgentemente. Seria interessantíssimo mandar algumas coisas lá só pra fazer uma grana. Esse round é um round pra leve. Deixa eu evoluir esse cara. Evolução aqui me ajuda. Adoraria evoluir um cara desse aqui também, mas aparentemente não tá dando. Vou colocar um cara desse mais em cima. Pode ser aqui. Esse aqui vai ser o nosso principal tanque. E talvez... Eu devesse... Quanto que ela tá pelo menos um de você. Vem como aumentar a defesa aqui do lado, né? Isso tá ok. Ok. Mandou 280 de mim. Deus do céu. Esse cara tá com muito worker. Esse round aqui é um round que ele é forte, né? Não adianta a gente mandar forte neles que eles estão fortes nesse round. Agora no round 18, esse cara aqui ele leva mais dano. Pode ser que no round 18 a gente consiga alguma coisa. Próximo round também é um round excelente pra se mandar com essas. Pode ser, galera. Vamos ver. Um round bem difícil, olha só. Pode ser que a gente perca aqui, inclusive. Vamos ver se a gente consegue tankar aqui. O bichinho aqui, quando acabar a mana dela, ela vai deixar de tankar, né? Tá bom. Tentamos enquanto deu. Uh! Meu bot deixou passar muito. Meu bot deixou passar bastante. Infelizmente. Esse cara aqui também deixou passar, só que meu bot segurou muito, né? O cara que tá contra ele. Vai lá dar um tapa no rei, mas não é nada comparado quanto o que ele fez aqui com a gente. Talvez, talvez... Não, a gente perder não vai, não. Mas tá ruim, galera. Tá bom, não. O round agora não é um bom round mandar. Ainda não vou mandar. Aqui eu quero evoluir você. E talvez colocar um de vocês aqui. Pra aumentar o attack speed dessas duas. Essas duas agora não me ajudam muito, né? Talvez eu esteja aumentando o attack speed no lugar errado. Tá vendo? Vou aumentar o attack speed aqui. Se eu consigo evoluir, não. Mas eu consigo... Colocar um de coisinhas desses. Colocar mais um Zeus aqui. Pronto. E outro. É o que deu pra fazer. Recebi trezentão. É, agora é GG, galera. Ah, que pena. Sinceramente, eu acho que isso aqui vai ser GG. Vamos ver. O cara que tá segurando muito bem agora, né? A gente segurar tá ótimo. Feliz. Começar a contra-ataque e chamar. Tá bom. O cara que vai limpar? Não vai limpar. Ele deixou passar. A gente limpou. Legal, galera. Legal. E o outro bot lá também tá deixando passar sempre, né? Esse cara aqui tá insanamente forte. Insanamente forte. A gente vai precisar dessa grana pra conseguir no próximo round. Esse cara. Ok. Vamos evoluir você. A gente realmente precisa de vocês. Seria interessante evoluir você também. Esse cara aqui tá com 139 de mana. Vamos evoluir ele. Isso aqui vai dar um bom Power Spike pra gente. Vamos evoluir esses Zeus. Querendo ou não, ele vai dar dano mágico depois. Você vai colocar o máximo de estrelinhas aqui. Perfeito. E vamos colocar unidades que atrasam as unidades deles aqui, ó. Certo? As unidades aqui vão atrasar as demais unidades aqui. Seria interessante, inclusive, amplificar alguém aqui pra ficar um pouquinho mais pra trás, né? Atacando de lanche. Ah, tem mais 120 ali. Vou botar uma armotinha. Tranquilo. Duas auras fortes, mais um chamaco. Acho que esse cara aqui agora não segura. Pelo menos não deveria, galera. Pelo menos não deveria. O maior tanque dele. Um instante agora deveria cair com certa facilidade. Hum, pior que o cara segurou, galera. O pior é que o cara segurou. Uau! Aí tá complicado. A gente também limpou, mas... Não sei até que ponto que é o suficiente não, viu? O cara aqui limpou. O outro aqui limpou. E o meu boss tá passando mal. Não. Segurou também. Tá. Nesse round aqui a gente quer evoluir esse cara. Ah, talvez contratar outro aqui. Vou pegar essa aura aqui. Ah... Round é um round bem complicado pra gente. Não tem o suficiente gold. Vamos lá. Tá um desse cara aqui também. Adianta mandar alguma coisa? Sinceramente, acho que não. A gente vai depender da onda 20 aqui mesmo. Vamos segurar pra mandar na onda 20. Vamos ver quanto que vai vir na gente. 320. Olha o lado. Continuar contratando workers aqui pra ver o que que dá. Em teoria, esse round não deveria ser tão complicado pra gente não, galera. Tá? Só que de novo, né? Isso é teoricamente falando. Pode ser que... Não funcione exatamente da forma que a gente se pede, né? Tá bom. Estamos até bem. Quero você. Legal. Vou segurar mais um pouco aqui pra gente contratar mais coisas ainda. Próximo. Esse round é bem complicado, galera. Insanamente complicado, eu diria. Interessante eu ter um aqui. Tentar a velocidade de ataque desses caras. É algo que fosse aqui, mas... Enfim. É, isso aqui é o melhor que a gente pode fazer. Não dá pra fazer muito melhor que isso aí, não. Então, desse. 340 eu recebi. Eu enviei 680. Agora, se não for o bloqueio desse cara, eu sinceramente não sei o que mais poderia ser feito. Sinceramente não sei o que mais poderia ser feito. Aparentemente ele tá segurando, hein? E aparentemente ele tá segurando. Ok, não segurou. Aqui segurou. Não segurou também. Eu segurei. Yes! Eu e o meu bot seguramos. Legal, galera. Ok. Será que é GG? Não sei se é GG. Não é GG ainda. Good God! Complicado, galera. Tá complicado. Agora a gente vai pro tudo ou nada, né? Bom que vocês já viram o dos rounds aqui de cara, né? Ah, galera. Agora complica demais nossa vida. Eu vou evoluir você. Eu vou evoluir você. Eu vou evoluir você. O que mais dá pra fazer aqui? Eu vou evoluir você. Eu vou evoluir você. Quer dizer... Não. Eu vou vender. Colocar um de você aqui. Colocar mais uma aqui. E no demais eu vou colocar várias distrações aqui do lado. Eu não consegui mandar tudo o que eu queria, tá galera? Então, é a vida. Acho que essa primeira wave a gente segura. Acho. O que a gente recebeu é 440. Acho que essa primeira wave... Não, não seguramos não. Nossa, o cara tankou demais. Meu Deus do céu. É. Infelizmente não deu, galera. É, perdemos. Perdemos porque o nosso cara... A gente segurou... Por menos tempo. As que vão chegar depois, tá vendo? Então, por conta disso, a gente perdeu. Que pena. Por muito pouquinho, galera. Cuida de rei aqui. Olha só. Eles iriam perder também. É isso aí, galera. Lock in. De pescador. Funciona mais ou menos assim. Você precisa de algumas ajudas. É interessante isso que você consiga... Evoluir pra mandar chuva o mais rápido possível. Infelizmente a gente mandou mal aqui. Tá bom? Mais pra vocês terem assistido comigo. Que um abraço de você aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.